Galera, ó, sigam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, queridos amigos! Estou começando mais um vídeo junto com minha parecida nesse canal incrível e maravilhoso. Galera, hoje nós viemos fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje nós viemos aqui para fazer um papo calcinha. É o primeiro papo calcinha do canal. É, porque assim, a Tana já fez pro canal da Comigade, ela falou assim, ah, por que não fazemos entre casal, né? Mas assim, não é aquele papo calcinha... Calcinha. Sem noção. Calcinha. Seria um papo calcinha... Calcinha. Deixa o like, gente. Antes de começar, já deixa o like pra gente aí. Por favor, gente, não esquece, estão esquecendo de deixar o like. Já desce aqui embaixo, já faz isso agora. E comenta também o número 1 que você tá esquecendo. Essas duas coisinhas já ajudam a gente bastante. E se inscreve no canal que somos 7 milhões. E também não esquece que temos vídeo todos os dias aqui. Duas horas da tarde. Então maratona aí do canal. Vamos lá, eu vou começar com a minha pergunta logo de cá, tá? Tá, vai. Vamos lá. Vocês fazem Tana não todos os dias? Não. Não, não fazemos Tana não todos os dias. Eu acho que, tipo... Às vezes nem toda semana faz. Ai, nada a ver, Gabriel. Não, todos os dias a gente não faz, gente. A gente ficou sem fazer. Um mês por causa da cirurgia, né amor? É, a gente ficou bastante sem fazer por causa disso. Um mês por causa da cirurgia. Porque realmente... Meu, eu fiz cirurgia e tal. Fiquei ruim, fiquei com dor. Era difícil, entendeu? Fazer. E a gente até tentou uma vez, mas não deu muito certo, né? Foi tipo assim... A Tana ficou dura, assim. Ah, foi papum. Foi tipo assim, rapidinho, rapidinho. Então acho que nem contou. Não, nem contou essa relação. Não, essa aí nem foi. Tá, deixa eu ir agora. Já aconteceu do Gabi estar com fogo querendo você e você não está afim? Um beijo. Várias, várias vezes. Normal. Ah, eu acho que acontece. Inclusive, tem uma pergunta aqui que pega muito sobre isso aqui. Que eu vou até falar agora. Peraí, vou ver agora. Peraí. Vai ver, fica à vontade. Baixa libido influencia no andamento do relacionamento? Eu acho que influencia bastante. É. E eu tenho baixa libido por conta dos meus anticoncepcionais. Eu sofri muito com isso na nossa relação. Não, agora não tem mais, não. Não tem mais isso, não. Agora eu não posso ter mais, né? Agora não dá. Mas eu também... Agora me fechou um contrato. Como eu tomo um andiconcepcional desde que eu conhecia o Gabriel, tipo assim, depois de três meses que eu já estava com ele, a gente teve relação, aí minha mãe me levou para tomar um andiconcepcional. Então há sete anos isso interfere muito. A libido é algo que pega bastante. Mas assim, né? Influencia no relacionamento, Gabriel? É. Influencia sim. Ah, que influencia sim, cara? Influencia sim. Influencia no estresse, no humor. Oh, oh, oh. Quem compra as roupas íntimas do casal? Agora o Gabriel é obrigado. Vai ser obrigado a comprar. Por que não? Uai, Gabriel, normalmente o namorado vai, compra um agrado, um presentinho, entendeu? Entendi. Você entendeu? Entendi. Que presentinho? Tipo, uma lingerie agrado. Ah, só que, por exemplo, eu não tinha o que colocar, entendeu? Para encher a minha lingerie. Então nunca fui de lingerie. Nunca fui, né mãe? Não. Sempre fui, tipo, ah, sem roupa ali, tomou banho. Sem essas frescuras. Agora? Agora. Gabriel falou que vai comprar esses mimos para mim. Eu falei quando? Já fizeram troca de casal? Ei, cheiro. O Gabriel morre do coração. Se um dia eu falar para ele, eu não gostei. Deus me livre. O Gabriel, eu acho que ele tem um infarto. Tá louco, mano? Tá louco? O bagulho vai ser um tapão nas orelhas, filho. Tô louco. Amor, o que você acha, amor? O que você acha, pai? A gente vai fazer uma troca de casal. Você tá ficando louca? A gente vai fazer um, formar um trisal. Trisal nos ovos, meu? Tô tirando, pai. Não, gente, não. Não, não. Nunca fizemos isso. O que você acha? Você acha legal? Não, amor. Não acho legal. Ai, eu ia ser um... Ah, não. Nem pense. Para que senão já me estresse. Já proibiu o Gabriel de falar com alguma menina? Nunca. De vez em quando parece com as pessoas que eu parei de seguir do nada. Ai, mentiroso. Nem entrar no seu Instagram, hein? Que não sei nem o que você faz. Não, nunca. Nunca fui. Na real, essas coisas assim de proibir, eu nunca fui. Eu só no começo de relacionamento que eu acho que é normal de pegar o telefone ali, dar uma olhadinha e tal. Não é nada mais. Hoje em dia, nunca mais. Eu tenho uma boa aqui. Já fizeram amor depois de surgir? Já. Ah, mas não contou, não. Não, não. Como não, amor? A gente fez semana passada. Sexta-feira. Um, dois, três. Mas não contou também, não. Nossa, cara, você reclama, né? Eu não tô reclamando. Mas a gente fez sexta-feira, no dia dos namorados. A gente não fez que ele tava resfriado. Rapaz, mas também foi uma furada, mas eu vou contar outro vídeo. Não, não. Vou contar outro vídeo. Para. Gente, não. Vou contar outro vídeo, não fala. Eu me ferrei. Não fala. Entendeu? Eu me ferrei. Mas a gente fez duas vezes, mas não contou muito, não, porque não deu mais melhor, não. Foi 30%. O Gabriel não deu o melhor dele, mas eu estava disposta, entendeu? Você deu o seu melhor? Gabriel, quem foi rápido foi você, não fui eu, amor. Cara do céu. Amor, quem foi rápido foi você, não fui eu. Ai, você ficou deitada. Você ficou deitada. Sério, ele é muito filha da mãe. Eu estava lá, aberta a todas as possibilidades. Nossa, amor. E foi rápido. Foi rápido, ai. Cara, eu estava morto, velho. Eu estava morto. Então, e você falou que isso é me culpa que eu não deu o meu melhor? Eu estava ficando gripado, cara. Eu estava... Pelo menos eu garanti, né, o pão nosso de cada dia, um dia anterior do dia do namorado, porque no outro dia eu fiquei só chupando o dedo. Rapaz, mano... Como foi a sua primeira vez com o Gabi? Não vou contar aqui. Já tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre isso. Aqui no canal, se você pesquisar como for, a nossa primeira vez vai ter, que a gente já gravou. E eu vou atualizar lá no meu canal. Vocês já tiveram vergonha um do outro na hora H? E com quanto tempo perdeu essa vergonha? Ai, cara, eu sou moleque solto. Não tem vergonha não, até na tinha. Eu tinha, olha. Era a minha primeira relação. Foi a primeira pessoa que eu tive. Não tinha ficado pela na frente de ninguém, já que eu vou ter vergonha. O que você acha sobre relacionamento antes do casamento? Normal. Normal também. Eu acho que eu não vejo problema, não. É que antigamente tinha muito tabu sobre isso, né? Se você tivesse relação com alguém, você já era obrigado a casar com aquele ser e pronto, acabou. Ou você, a sua mãe, seu pai arranjava um cidadão lá e... Não, 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 não. Agregava... Era o seguinte, fez antes e ia pro inferno, acabou. Na verdade, o que aconteceu? Sobriu mais possibilidades hoje de você ir direto pro inferno. Então tem tantas formas de ser pro inferno. Ai, gente, eu acho que a vida é uma só, minha filha. Sabe, tá com vontade? Vai, minha filha? Vai, seja feliz. Você também, meu filho. Tá com vontade? Vai-se embora. Você não sabe se amanhã você vai morrer. É, verdade. Imagina você morrer sem saber o que é o lado do bom da vida. Sem conhecer. Eu acredito assim. Hoje em dia tem mais possibilidade de ser direto pro inferno. Então absteve a ideia de... Não, não é... Ah, isso não significa que você vai e se embora... Mas antes era, filha. Antigamente, mas então agora, meu filho. Não agora. Eu lembro um dia que eu era criança e um moleque chegou pra mim e falou assim... Nossa, você não pode fazer tal coisa porque você vai pro inferno. Eita, tipo... Não sei, gente, porque assim... Essa aí até eu não sei a resposta porque eu não sou muito de ficar usando essas coisas. Eu já sou sem roupa mesmo. É um bagulho sem roupa. Por causa do rosa. Do rosa? Eu já ia falar que rosa, gente. Nem rosa eu tenho. Eu não sei, menina. Eu não sei. Branco, preto e vermelho é só. Não é rosa, não. É a próxima pergunta. Dá pra você falar certo? Ué, certo! Com quantos anos perderam a virgindade? Nem lembro. Lembra assim, para de ser mentirosa. Você nunca esquece. Para de ser falsa. Eu esqueço. Eu fui com 14 anos com ele. Eu não sei. 12, 11, 13. Nossa! Piro louco! Não tinha nada ainda com 11 anos, ó. 13, 14 também. Mas... Ó, não tá curioso aqui. Ó, 13. Ó, gente, ele falou com 11. Olha aqui, ó. Qual é a primeira coisa que devemos aprender ao entrarmos em um namoro? Na realidade, eu acho que você não tem que aprender nada. Ah, eu acho que a única coisa que você tem que aprender é colocar com segurança. Na realidade, eu acho que quando você não tem uma preparação para começar a namorar, né, filha? Você vai aprender. Quando você começar a namorar. Posso falar alguma coisa? Aí você vai ver. Hoje em dia, de tanto curso que estão vendendo aí, deve procurar. Procura na internet. Como começar a namorar. Eu acho que eu vou fazer um curso desse, né, que muita gente pergunta. Nossa, como faço para ter um relacionamento duradouro? Gente, as coisas não são flores, não, tá? Tô ruim, hein? Depois que você começa a namorar, meu filho, você vai ver. Ah, vai reclamar agora. Você acha o quê? Quer relação todo dia? Quer cafunezinho no ouvido todo dia? Ah, para você é, pai. Ah, quer só love todo dia? Ai, que lundida. Nossa, você tá até um puto relacionamento do caralho. Mas, gente, é isso, tá? Relacionamento. Não tem como você fazer uma preparação, não tem um EAD, uma pós-graduação, nada para você fazer. Você tem uma coisa que tem que tomar cuidado. A hora de botar. Toma cuidado para engravidar, velho. É isso, gente. Esse é o raciocínio dele e é isso. Ué, você tem que ter. A única coisa que você tem que tomar cuidado é isso, cara. Então tá. E acabamos por aqui, porque eu não tenho mais pergunta. Gente, então esse foi o vídeo. Um pouco estranho, eu só fui comentarista nesse vídeo. Eu só... Nossa, não tinha uma parada. A Tana falou e eu complementei. Então o vídeo de hoje, se você quiser a parte 2, deixa o like que a gente pode trazer também. Tá bom? Deixa o like para a gente, comenta bastante. Um beijo para o seu coração. Valeu, falou e tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri